Mas deixa eu te contar um segredo, você é 100% capaz de viver essa língua. Significa que isso tudo que você acha chique, elegante, bonito, requintado, romântico, ou qualquer palavra que você ache, você tem isso dentro de você. Então vamos lá, o que a gente precisa entender na hora que você tem o objetivo de falar francês com naturalidade? Existem seis coisas que eu preciso que você tenha em mente quando você está visando a comunicação. O primeiro passo essencial para você se comunicar em qualquer situação com tranquilidade é você conhecer os códigos culturais. Quando você tem domínio sobre os códigos culturais, e por isso não adianta você só sair decorando verbos, não adianta você só ficar aprendendo palavras, frases, a pronúncia solta. Você precisa aprender as coisas conectadas. A língua francesa é uma língua que é intrinsecamente, especialmente ligada com a sua cultura. Na quarta-feira à noite nós fomos, eu e o Paulo e o Theo, para Barcelona, que é na Espanha. Isso porque a gente estava na cidade da minha família, em Montpellier, que é apenas há três horas e meia de Barcelona em trem. Então a gente pegou um trem e fomos para Barcelona. E a gente estava comentando como o fato das pessoas falarem uma língua molda o modo das pessoas viverem, a forma das pessoas se comunicarem. Isso é um traço essencial na comunicação. Se você está aqui assistindo a minha live hoje, nessa aula, é porque você obviamente precisa e quer ter a realização de conseguir falar a língua francesa. Você pode ter uma necessidade de profissional, você pode ter um sonho, você pode ter um sonho de conseguir, sei lá, fazer um mestrado, um doutorado em língua francesa. Então essas coisas são essenciais que você perceba que os códigos culturais influenciam a forma de você se comunicar. Se você não parte desse ponto, você simplesmente vai se frustrar no seu aprendizado. Por que você vai se frustrar? Porque você vai ficar sempre tentando entender por que eu tenho que falar dessa forma. E você muitas vezes tem que falar de uma determinada forma simplesmente para você conseguir se comunicar de verdade. A comunicação não é feita apenas por palavras. Ela não é feita apenas por frases. Ela não é feita apenas por verbos ou conjugação, que é uma das coisas que vocês mais me dizem que tem dificuldade. Como eu sou franco-brasileira, minha mãe é francesa, meu pai é brasileiro, e eu cresci entre as duas línguas e as duas culturas, eu consigo passar rapidamente e facilmente dos códigos culturais de uma cultura para a outra. Então é uma coisa minha, né? É da minha história. E aí, por isso, eu consigo transmitir isso para você. Não adianta você aprender palavras soltas. Coloca isso na sua cabeça. Você precisa se abrir a uma nova cultura. A primeira coisa que a gente falou é sobre a importância dos códigos culturais. Não basta aprender palavras, frases, verbos, expressões. Eu preciso entender quais são os códigos culturais. E quando eu digo códigos culturais, isso pode parecer um pouco nebuloso para alguns de vocês. Que raios são códigos culturais? Códigos culturais é o fato de eu não poder falar alto no trem. Hoje eu estava pegando o trem. E toda hora eu tenho que falar com o meu filho, fala baixo, fala baixo, porque no Brasil a gente tem o hábito de falar alto. Isso, por exemplo, faz parte da comunicação. A comunicação não é apenas verbal. A comunicação é composta também e em grande parte pelo volume da minha voz, pela forma como eu olho, pela forma como eu me movo, pela forma como eu espirro ou não espirro, se eu assoo o nariz ou não assoo o nariz. Todas essas coisas fazem parte da comunicação. Você precisa entender o grau de formalidade. A cultura francófona de língua francesa é uma cultura que dá muita importância ao grau de formalidade que a gente precisa usar para se comunicar com as pessoas. E o que significa grau de formalidade? Isso na cabeça de um brasileiro pode não fazer sentido. É que quando a gente fala, por exemplo, com uma pessoa que a gente não conhece em francês, a gente precisa usar um pronome diferente. O que é um pronome, Elisa? Você não precisa saber as coisas de gramática. Você precisa só saber o que a gente usa no nosso dia a dia. Quando eu falo com você, eu falo você. Eu estou falando diretamente com uma pessoa que está na minha frente. Em português, no Brasil, em geral eu uso você, mas em algumas regiões eu posso usar o tu. Isso é um pronome. Agora, cuidado, porque em francês não é sempre o mesmo pronome que a gente usa quando eu falo diretamente com uma pessoa. Eu posso usar o tu, que seria, portanto, o equivalente de você, ou de tu, que estão em equivalência, mas a gente tem um outro pronome que é o pronome vu, vu, que seria, se eu traduzisse ao pé da letra, seria o vós. Em português, a gente raramente usa esse vós. Quando eu falo com uma pessoa que eu não conheço, eu preciso usar o vu. Isso mostra, para um francês, respeito pela pessoa. Não é um respeito, uau, um baita de um respeito. É o mínimo que você precisa demonstrar para uma pessoa que você não conhece. Porque se você disser tu para essa pessoa, ela vai entender que você está faltando com respeito com ela. Vou dar um exemplo para vocês. Hoje eu estava em Toulouse. Toulouse é uma cidade no sudoeste da França. Então, no sul, em direção à Espanha, mais ou menos. E tem uma amiga brasileira minha que mora há 12 anos em Toulouse. Fala super bem francês. E ela tem um cacuete sem querer não usar o vu. Isso porque ela trabalha como uma artista do circo. Então, essa minha amiga, ela trabalha com o circo há 12 anos na França. Ela é brasileira, aprendeu a falar francês. Não dei aula de francês para ela. Poderia, né? Mas não dei aula porque no momento eu morava na Argentina. Enfim, não usávamos tanto a internet naquela época. E aí, ela, no contexto dela, é um contexto muito informal. E ela acaba usando muito o pronome tu, que seria o equivalente de tu ou de você. Só que isso é um erro na cultura francesa. E ela me contou hoje mesmo. Ela falou, ah, eu sempre erro isso. Eu continuo usando tu com todo mundo. Porque no ambiente de circo, todo mundo é amigo, todo mundo é muito informal, rapidamente. E ela está acostumada a conhecer o ambiente. E aí, foi ela no osteopata. O que é osteopata? É tipo um médico. Não é um médico, mas é uma pessoa que vai cuidar do corpo, né? Vai alinhar o seu corpo, vai cuidar, vai soltar tensões. Então, é uma profissão ligada à saúde que é muito importante para ela, que trabalha com o corpo dela. Esse osteopata, na hora que ela pisou no consultório do osteopata, ele falou assim, eu sei que você é estrangeira. Vou falar em francês, depois eu vou falar em português para vocês. Então, ele falou para ela, eu sei que você é estrangeira, mas atenção, porque você me tem tutelado no telefone. E isso não se faz. explicando aqui em português o que ele falou. Ele falou, eu sei que você é estrangeira, mas no telefone você usou o tu comigo. E isso não se faz na França. Ou seja, ele marcou o território dele. Por quê? Ela usar o tu com ele, em francês, demonstra que ela não liga para ele, que ela não tem respeito por ele. E isso é muito forte, muito presente na cultura francesa. Agora, se você não sabe disso, o osteopata poderia não ter dito nada para ela. E simplesmente não ter atendido essa minha amiga ou ter tratado ela mal, porque afinal de contas ele está sentindo que ela está tratando mal. Você está vendo como uma coisa é conectada com a outra? A gente falou aqui sobre primeiro conhecer os códigos culturais para você conseguir se comunicar em francês. E agora eu estou falando para você sobre entender os graus de formalidade. Com quem eu uso cada grau de formalidade? Em que momento eu uso cada grau de formalidade? Isso é essencial na comunicação de língua francesa. O terceiro desses pontos é que você precisa ter paciência para escutar antes de tentar falar e antes de tentar se desesperar. Se você se desespera antes de você tentar entender de verdade, antes de você se dar o tempo respirar, você simplesmente para de ouvir o que a pessoa está dizendo. E ao parar de ouvir o que a pessoa está dizendo, o que você começa a imprimir na sua cabeça? Você começa a imprimir que você é incapaz que você não serve para isso, que essa língua é difícil demais, que isso não é para você. Isso somado com as diferenças culturais que fazem com que a gente sempre tenha uma intenção, uma impressão de que o francês é uma coisa chique. Então, essas impressões, ah, o francês é uma coisa chique, o francês é elegante, muitas vezes faz com que você tenha a sensação de que você não tem direito àquela chiqueza toda, àquela elegância toda. Mas deixa eu te contar um segredo, você é 100% capaz de viver essa língua. Quando eu falo para vocês que você é capaz de viver a língua francesa, significa que isso tudo que você acha chique, elegante, bonito, requintado, romântico, ou qualquer palavra que você ache, você tem isso dentro de você. E você falar francês, ou melhor, você ativar o francês que existe dentro de você, mesmo que você esteja pensando agora, mas eu não sei nada de francês, que história é essa de ativar o francês, é porque o francês e o português têm a mesma origem. E isso faz com que você possa tomar um caminho besta, vamos dizer assim, que vai te fazer tomar muito tempo para aprender as coisas, ou encurtar o seu caminho com atalhos de aprendizado. Porque se as duas línguas vêm da mesma origem, por que raios você precisa aprender como se você não soubesse nem sequer o que é uma língua? Você não precisa disso. O que você precisa é aprender a focar a sua estratégia numa estratégia comunicativa e pautada com a vida real. Recapitulando, primeira coisa, conhecer os códigos culturais do país, se abrir a esses códigos culturais. Segunda coisa, entender o grau de formalidade, com quem que eu estou falando, qual é o grau de formalidade que eu preciso usar para conseguir me comunicar com essa pessoa. Terceiro passo, ter paciência antes de me desesperar. Eu preciso ouvir com afinco, e aí, caso, quarto passo, vamos ao quarto agora. Caso você precise, você simplesmente, e aí eu exagerei aqui no caso você precise, porque muito provavelmente você vai precisar, tá? Mas, caso você precise, você precisa pedir ajuda para as pessoas. E como é que a gente pede ajuda? Você simplesmente fala para a pessoa, não entendi, você pode repetir. Agora, se você falar assim, ai, não entendi, faz uma cara de desespero. Opa! Se você fizer uma cara de desespero dizendo que você não entendeu, você se fecha, fecha as conexões com os seus neurônios, que são os responsáveis por fazer você pensar, interpretar, conseguir entender o mundo. Você cria uma capa de medo que congela todas as possíveis conexões que possam ser feitas, e aí sim, você pode se sentir burro ou burra, porque simplesmente você não consegue prestar atenção no que a pessoa está dizendo. E ao não prestar atenção, aquilo tudo não parece mais francês, parece grego. E quando a gente fala parece grego, é porque o grego não tem nada a ver com a origem do português de modo geral, né? E o quinto deles é que você precisa treinar com constância. Se colocar em situações de comunicação no seu dia a dia, na sua vida. O que acontece com muitas pessoas? Você começa a querer aprender francês. Ai, quero falar francês. Nossa, francês é tão bonito, quero falar francês. Nossa, meu sonho é ir para a França. Se você quer falar francês de verdade, se você não quer só decorar duas ou três palavras, saber contar até dez, que não é um problema, é um ponto de partida. Mas se você, de fato, quer falar francês, você precisa entender que não adianta você estudar francês de forma aleatória, não adianta você ficar perdendo tempo no seu processo de aprendizado sem saber o que você precisa fazer, e não adianta, não adianta você estudar duas vezes, na semana, e não ter contato com a língua nos outros dias da semana. O que você precisa é aprender a ativar o seu francês com as coisas que você gosta. Você gosta de cozinhar? É cozinhar em francês. Você gosta de pintar de artes? Você vai pesquisar isso em francês. Enfim, são coisas que eu vou mostrando para vocês porque é isso que vai dar constância no seu aprendizado. Não adianta você estudar duas vezes por semana. Desculpa eu te dizer isso. Mas também não quer dizer que você vai ter que estudar cinco horas por dia ou duas horas por dia sete vezes na semana. Significa que você precisa começar a viver o francês, não mais a estudar a língua francesa. e aí a língua francesa. Obrigado.